Se você está cansado ou aflito, Deus é a resposta Se você está triste ou ansioso, Deus é a solução Se você está doente ou ferido, Deus é o remédio Se você está sendo perseguido, Deus é a sua segurança Se você está perdido, Deus é o caminho Não existe problema que Deus não resolva Deus está sempre de braços abertos pra te ajudar Ele conhece suas necessidades, Ele entende a sua dor Deus sempre estará disponível pra você Deus sempre estará disposto a te abençoar Não importa o que você fez, Deus sempre te perdoará Seu amor é intenso, imenso, sua misericórdia infinita Mesmo que o mundo te despreze, Deus cuidará de você Você só precisa aceitar o seu amor Deixar Ele entrar e fazer morada Sua vida será transformada Seu coração será transformada Seu coração será restaurado Você será mais forte e corajoso Será um farol em um dia de tormenta Será uma luz na escuridão Será um manancial no deserto Basta apenas aceitar o agir de Deus Lembre-se, Deus quer ser seu amigo Ele te espera de braços abertos Ousa a voz do Espírito Deus está sempre de braços abertos pra te ajudar Ele conhece suas necessidades Ele entende a sua dor Deus sempre estará disponível pra você Deus sempre estará disposto a te abençoar Não importa o que você fez Deus sempre te perdoará Seu amor é intenso, imenso Sua misericórdia infinita Mesmo que o mundo te despreze Deus cuidará de você Você só precisa aceitar o seu amor Deixar Ele entrar e fazer morada Sua vida será transformada Seu coração será restaurado Você será mais forte e corajoso